Salve, salve minha família Como é que cês tão? Cês tão bom? Bom bonito barato? Não! Minha tropinha Começou mais um vídeo pra vocês, aqui é naipe E hoje vai ser Tava pensando aqui uns negócios Aqui, vou gravar os vrog, os mini vrog Daqui é naipe, entendeu? E... Vai vir algumas coisas bacanas aí Vou fazer umas... Deixa spoiler não Não deixa spoiler não, entendeu? Mas... Vai vir umas novidades bacanas Vou gravar numa cidade Filé Filé tá... Todo ano eu vou Todo ano eu vou Nessa cidade Que tá chegando de ir pra mim pra casa e tal Ó Eu vim jogar em casa Nossa mãe de Deus Já tem uns oito meses, nove meses Que eu não vou em casa Ó, né? Cês tão ligado? Ficar pelo menos umas duas, três semanas lá Descansar um pouquinho Que isso aqui, ó Isso aqui cansa Cansa aqui, ó Mente, ó Cansa a mente Tá? Já lembrando vocês Já lembrando vocês Já deixa o seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se esqueça Se inscrever no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Que eu vou postar aqui, entendeu? Cês tão ligado? Tá demorando pra trazer vídeo? Tá? Porque Tá uma correria Mas Essa semana tem vídeo Essa semana tem vídeo Pra vocês irem Que é naip Mas agora Daqui pra frente É só brogue Broguezinho Cê entendeu? Daqui pra frente Vai ser só brogue É moçando o dia a dia Não sei o quê Só falo Mas Vai vim Vai vim Se quiser ver só Mas é esse troco Deixa o seu like Já agradeço Quem tá Deixando o joinha Deixando A equipe Pra vocês Deixa um comentário Pra nós Qualquer coisa Uma ideia De trazer no canal Que precisa ajudar eu Que é naip Cê entendeu? Mas é isso Deus abençoe vocês Tamo junto Fiquem com o vídeo agora Que é naip E é isso Troco Vou entrar em outra cidade Entendeu? Aí vocês verem Antes era perto Pertinho Aí vocês verem O que tá agora Olha a nota Onde o caminhão Tá agora Esse cavale é doido Tá? Ó o troco Aqui Se você não é inscrito No canal Se inscreve Entendeu? Ativa o sininho De notificação Pra não perder Nenhum vídeo Que eu vou postar aqui E hoje sai vídeo Hoje é sexta-feira Hoje sai vídeo Cabuloso A máquina aí Ó Pé do menino Trem é doido Bora lá abrir Abra lá abrir Abra lá abrir Tá que eu vou entrar Vou mostrar Pra vocês Meu dia a dia Vão se dizer Hoje Vai ter um vlog Entendeu? Contando dia a dia Vamos mostrar pra vocês Já tô mostrando pra vocês Já O começo Do meu dia Entendeu? É Lavar roupa Aí pra vocês Vem Agora Eu sou exatamente 9 9 58 9 58 Entendeu? Começa meu dia Do que é naipe Vamos lá Estender A O peito Se está ligado Se não estender roupa Não tem roupa Pra boneco Dançar Não Entendeu? Mas vamos lá Começar Mas Começa um vlog Primeiro vlog Primeiro vlog Trazendo o canal E Por que eu tô voltando Porque eu tava parado Vou mostrar pra vocês Fechou? Gordinho Faxinando Vou mostrar pro véi isso De cozinheiro Viva faxineiro De faxineiro Viva cozinheiro Esse serviço que doiu tá ótimo O fofão tá com Como fala Esqueci aí Do que tem lá A cabeça fica É cateterismo Olha lá pra você ver Tá tentando ficar Cateterismo Tá? Ô neguinho Ó isso aqui Ô neguinho Gente Esse fofão aqui Tá Vai mandar lá pro Aça Mega trem show Olha pra você ver Ó Muito bom Sucesso garantido Ó o cara do fofão Meu senhor Esse aqui é cabelo preto Ó Muito bom Muito bom Tem a bala dele Cadê o gordinho? Ele tá fugindo do serviço dele Olha o que tá varrendo Isso aí é a briga do véi Tá? Não dá exemplo Não dá exemplo O Pupu lavando O bané dele Ô moça Aqui quem quebrou a vassoura Aqui ó Quem quebrou a vassoura Falei que você Fica nessa vassoura aqui Rapaz Ô Ô Ô velho gato Máscara do Tiuri Sucesso garantido Pix pra lá Máscara pra cá Tá aí ó Entregando todo o Brasil Aí ó Máscara do Tiuri Aí ó Tá aparecendo Um fofão faxineiro Com esse negocinho aqui ó Tem que gravar um vídeo aí ó O Lúcio tá lá do Portugal Pra mexer com o que? Com o trem Mexer com o máximo Trenzinho no Brasil Aí ó De DJ Virou o que? Aí ó Ele tá fazendo isso aí ó Tem uns detalhinhos aqui Que vai arrumar ainda ó E não sei por que não tem esse detalhe aqui Acabou lá Montrei pra fazer poeira aí Tem que pegar água aqui Tem que pegar água aqui Vem ali dentro de mim Estou me afogando em ti Glorioso você As bonecaias tudo com fome aí ó Tudo tá só com fome Depende de nós Top, top, top Gente que difícil O velho foi que não ia né Olha ele É agora tem que ter dançado né Agora tem que ter dançado né É Vamos ver mais tarde Vai tá animado desse jeito aí Ô filho Abaça esse negócio aí O velho vai te xingar Você daqui é naipe hein Vambora Esse é dança mesmo aqui Que a mão de história Eu vou te mostrar pra si Mas tem que busão mais velho Não é bicho lucro Eu tô nem fumaça Tive esse boneco Tivem no trenzinho Ela tá andando por aí Ó Olha o personagem Chegando a barriga da Mizeia né A tua motorista aí Deixa eu botar É exclusivo hein Top, top, top É mesmo hein A cara dos meninos Todo amor de fome Comer, comer Comer, comer Faz o gordinho crescer Ah não Que baca nesse meio Faz o gordinho crescer Mostra até esse gordinho Até esse gordinho Tudo rosa Até esse gordinho Tá todo o lanche na terra Vamos É, o escritor fez a boa Tá A fitness Johnson Aí você vai ver As moecadas O neguinho mais fofinha Santo Deus Tem que ser o escritor mesmo Tá Pra fazer uma coisa dessa É O escritor Zé Maria Grava vídeo todo dia Top, top, top Olha o verso Ele tenta mexer A cintura Ele só mexe o peito Ele não mexe a cintura E o ombro Cintura de concreto O ombro Mais forte E o ombro Tá Deve Ale Não é Adam, não é possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.